Então, ninguém imagina, mas a mordida de um show show desse equivale a quase a mordida de um pitbull. A mesma força, né, só muda 2 psi. O pitbull fica com 222 psi, né, e o show show 220. Então é quase empate. Então muita gente vê esse cachorro fofinho, né, mas não imagina a força que esse bichinho tem. Então, por isso, né, que ele é, antes de eu saber, né, a força da mordida desse bicho, eu já sabia que ele era um cão de guarda super poderoso, né, que aonde você tivesse um ali, você ia estar seguro. Que ele é um cachorro até difícil pro dono, imagine pra um invasor, né, um bom cão de guarda, viu. Só que ele é bem, né, estressadinho, não é pra qualquer criador. É pra pessoa que tem um pouco de conhecimento ou estudar um pouco, né, pra criar esse bicho, né, que ele é um pouco agitado, então tem que ter experiência. Então, é, a mordida 220 psi, então comparando com outros cães, que o Rottweiler chega a 346 psi, né, pastor alemão 226, né, então é uma mordidinha bem forte. Então o show show é um cachorro bem bonito, mas eu não aconselho pra qualquer pessoa, não por causa da força de mordida, que isso aí não importa. Até o próprio cachorro bem bonito, que é o husky siberiano, ele tem a mordida de 326 psi, chega perto da mordida do Rottweiler, que é uma mordida bem potente, né. Mas eu falo assim de cães mais conhecidos, agora vai falar de dogo argentino, que é 500 psi, cangal, que é o cachorro da mordida mais forte, 746, entendeu. Então, eu falo é sobre a criação, né, porque força não importa, né, então, o Pitbull mesmo, que ele tem só 222 psi, né, nem se compara com outras raças de Porsche maiores, que tem bem mais força, pouca gente sabe disso. Então, outras raças acabam não fazendo tanto estrago, porque não querem fazer, eles têm mais controle, mas quando querem fazem pior, entendeu. Então, a diferença de outras raças aí pra Pitbull é que outras raças, né, dá só um chega pra lá, só quer resolver o problema, e o Pitbull não, ele vai porque ele quer e porque quer, entendeu. Esse que é o problema, então, até o próximo vídeo.